A Agência Nacional de Energia Elétrica vai intensificar a fiscalização na Light, concessionária que controla a distribuição, geração e comercialização de serviços de energia em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada por causa das novas explosões de bueiros na cidade esta semana. O Carioca parece preferir as ruas a andar nas calçadas, tudo para desviar dos bueiros. No início desta semana, o mesmo bueiro explodiu quatro vezes no centro da cidade. Um outro bueiro explodiu em Copacabana, zona sul do Rio. Quatro tampas foram deslocadas de caixas subterrâneas da concessionária Light após os incidentes. Depois das explosões, a Anel decidiu que vai fiscalizar todo mês as ações da empresa. O fiscal será responsável por acompanhar o trabalho nas redes subterrâneas. Para a diretoria da agência, a empresa deve prestar um serviço adequado e que não coloque em risco a vida dos moradores. Desde o ano passado, a Anel já vem acompanhando as ações de manutenção e melhorias da rede da Light. A nova fiscalização vai ser usada para avaliar eventual aplicação de punições à empresa.